Fala aí pessoal, o final de semana aqui tá rendendo pra mim, hein? Mais um teste ride que eu tô fazendo, agora é a vez da ninjinha 250 do velho lobo do mar Eu nunca pilotei esse estilo aqui de moto Ela é muito pesada Um estilo assim, bem diferente, posição né, claro, das pernas As marchas delas são bem curtinhas Aqui as pernas também ficam bem abraçadas, aqui é o tanque Ela freia bem Mas ela dá bem, ó Se perdendo aqui um pouco nas marchas Ela não tem também indicador de marchas, né, o painel dela é totalmente analógico Ela chega muito rápido aos 8, 9 mil RPM Olha aqui na subida da paciente legal a força dela Ela marca ali no 15 mil RPM e entra no vermelho a 12, 13, perdão O velocímetro dela não tá funcionando, então eu não sei qual que é a velocidade que eu tô Mas dá pra perceber que ela anda muito Ela tem dois cilindros, injeção eletrônica E é uma moto também que não é muito cara não Ela tem dois cilindros, né, ela tem dois cilindros, né, ela tem dois cilindros Olha, então tá aí a visão externa da ninjinha do lobo O nevro-lobo do mar vocês já conhecem aí Ela tem um visual muito bonito ainda Ela é 2012, né, 10 ou 12? 2012, ela tem um visual bem bonito Ainda moderno A única coisa só que eu não gostei nela É aqui a pedaleira Eu acho que o que machuca é o pé É? Não sei se você acha que é falta de costume É, talvez Mas de resto ela anda bem Até a posição de pilotagem dela é confortável Não é ruim não Os discos aí são bem grandes Tá suja, né, é uma moto que desde que eu peguei ela não deu banho nela ainda Você não lavou ela ainda? Não lavei ela ainda, você acredita? Caramba Eu só passo um pano pra tirar o pó Que ela ficou muito tempo parada Mas pode ver que os detalhes... O pneu você trocou, né? Não, eu passei só um pretinho nele Só pra dar uma... Uma melhorada no visual, né Porque ele fica tudo sujo de barro Parece que ela anda bem, ela engana bem Ela engana bem essa moto Ela 250, mas o motor dela parece maior Parece E ela tem uma estabilidade boa também, né Por causa do peso dela Você pode entrar em curva Um pouco forte Que ela aguenta Eu tinha achado ela pesada assim Na hora que eu sair ali É Mas depois rapidinho você acostuma também É E é uma moto também que hoje em dia usada não é muito cara Não, barata essa moto aí Esse é o que Deve ser uns... 7 pau 6, 7 pau Dependendo da... De você procurar bem Você acha Você acha É muito legal isso daí Também é só assim Eu não sou de... Que nem eu já vi você falando no seu canal Não sou de ficar correndo não Eu ando na manhinha Não gosto de cara Esses amigos que vão vir Eles gostam de correr De acelerar Eu falei pra eles Eu não gosto de correr Eu vou ir na manhinha Eu vou passeando Se eles quiserem dar uma esticada Depois a gente se encontra lá na frente Sim O meu negócio agora é curtir né É passear Claro Mesmo que é um perigo isso daqui É Essa daqui ela deve ser tranquilo Ela marca quanto ali? 200 Marca 200 É 200 Ela deve chegar fácil a uns 170, 180 Deve chegar Se não for mais ainda É Pegar um cara bom de pilotar Eu acho que chega Chega Eu lembro do filtro de ar que você tinha mexido também né Que tava sujo né Tava esfarelando o filtro de ar Aí eu fiz um provisório daí até hoje Não troquei nem o líquido de arrefecimento dela Ainda que tá Tá baixo né Mas eu não tive tempo ainda Também você usa pouco né Eu uso pouco mas Eu queria ter feito já né Eu não gosto de Deixar assim coisa vencida né É Eu gosto de manutenção em dia Mas a chácara me toma muito tempo cara Só aqui meu Você não Você não dá conta De cortar grama De rastelar De podar árvore E é você que faz tudo mesmo Eu que faço Algumas coisas eu contrato né Da última vez eu não consegui cortar Se a grama tava alta pra caramba Aí eu contratei um cara pra fazer pra mim E essas gramas também né Lou Você pega aí Você pega aí Essas coisas de Jardinagem Você vai contratar alguém pra fazer Eu que fiz Hoje eu podei um pouco Esses arbustos aqui Grana É 150 pau É 150 pau o dia que eles cobram Qualquer coisa De cortar grama é 150 pau Não tem nada mais barato que isso E pior que as vezes leva mais de um dia pra fazer Faz Faz em mais de um dia Por exemplo Um dia eles cortam a grama E no outro é pra rastelar né Pra juntar toda a grama Da última vez eu tirei 3 carretinhas daquelas Você viu minha carretinha Vi Eles armazenaram aqui ó Pode ver que até matou a grama ali ó Ficou um bolo de grama aqui ó Pegou até essa grama aqui Aí eu não tinha tempo de tirar Vai estragando né Ele vai matando a grama Vai Mas aqui agora você tem a máquina né Tenho Eu tenho tanto a gasolina E agora eu comprei uma de carrinho também Porque aqui no campinho O carrinho é melhor A de carrinho elétrica É Você só vai empurrando ele Ele vai cortando Agora a gasolina é bom pros As descidas né Que aí você tem acesso mais fácil Mais fácil O carrinho não vai né Ali nas curvas ali o carrinho não vai Bom vou me despedir aqui do Do Jefferson né O velho longo do mar Que vocês já conhecem Mais uma vez estou aqui ó Com ele Valeu galera Valeu Sarah Obrigado pela visita mais uma vez aí Hoje eu vi o bugzinho dele Tá quase pronto Mas eu não vou mostrar no canal pra vocês não Vou deixar aí de surpresa Depois ele mostra lá no canal dele Não vou dar spoiler não do bugzinho Beleza? Um grande abraço a todos